Elas tem só 10 anos de carreira, mas tem um estilo musical único, fazendo assim uma releitura da música sertaneja numa visão moderna. Elas são jovens, são lindas, são talentosas e eu quero que vocês aplaudam muito, vocês vão adorar. Chama Barra da Saia! Olha só, gente! Sobre o som dessas guitarras, quatro papas a tocar, galopeia, galopeia, eu também entrei a dançar. Quero ver todo mundo juntinho com a gente agora, vamos lá! Galopeia! Que maravilha, meu Deus! Nunca mais me esquece! Talvez! 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 Que absurdo! Eu só lamento eu não poder falar pra vocês aqui agora o que eu falei no ensaio. Porque olha, eu fico de boca aberta. Que garganta maravilhosa, meu Deus do céu. Olha, eu vou fazer um intervalozinho, no próximo bloco eu quero saber tudo sobre vocês. Olha os instrumentos dela, que maravilha, olha. Vai ter mais, elas vão cantar mais.